Um apartamento foi parcialmente destruído por um incêndio em Caratinga na tarde deste domingo. As chamas começaram em um dos quartos da residência. Eu vou chamar o Miguel Brás para saber se alguém se feriu, que é a preocupação principal da gente a princípio, né, o Miguel. Depois vem outras preocupações acessórias, né? Nico, felizmente ninguém se feriu neste incêndio, viu? Esta ocorrência foi na rua Princesa Isabel, na região central de Caratinga. Os bombeiros militares foram para o local, mas quando chegaram, os moradores já estavam fora da residência e a área resguardada pela polícia militar. Então, foi montada uma linha de combate e o fogo foi combatido pelos militares do corpo de bombeiros. Ainda segundo a corporação, as chamas se concentraram no quarto do casal, mas por causa da fumaça, outros cômodos da residência ficaram danificados. Depois disso tudo, né, o local foi liberado e a perícia da polícia civil foi acionada ao local para indicar o que realmente provocou este incêndio no apartamento. Mas, segundo o próprio relatório do corpo de bombeiros, tudo teria começado após uma discussão do casal. Mas isso quem vai indicar é a perícia da polícia civil. Nico. Para que ouvi-lo direitinho, né, ouvir as pessoas, saber detalhes, né, mas que coisa, né. Já pensou se ficar confirmado que foi após a discussão que gerou isso? Já contamos aqui na abertura do primeiro bloco alguma coisa nesse sentido aí, né, alguém tacou fogo na casa da Eise, num carro, né, é estranho. Obrigado, viu, Miguel, por essa informação.